Porretorno. Solta o ponto, DJ. Toidão, hein? Doidão esse cara. Pula. Pelo visto esse bicho é forte. Ai, não pode falar essa palavra, não acho. Que legal, que divertido. Muito divertido. Não. Você falou? Falei. Ih, vai cair a live. Não pisa em cima dela, escuta aí! Quem é você? O que você tem na cabeça pra pisar em cima de uma criança, hein? Gostei, gostei muito. É a primeira vez que um humano me joga longe assim, sabe a quê? Ih, caramba, ferrou. Caramba, que chato. Ele não é um caçador também? As minhas espadas machucam muito, viu? É porque elas não são do tipo que almofadinhas como você usa ou não? Elas são todas as piadinhas e estão ótimas pra retalhar a carne. Vem se para! Não viu que tem uma mania aqui? Ih, ele é do mal, então. Os pacificantes subam o barquinho. Morram! O que é isso? Ih, caramba! O Tatami foi rasgado de repente. E na mesma velocidade do som do tambor de Suzumi. Ah, não! Parece mais as marcas da garra de uma fera. Eu acho que ele tá protegendo o Tanjiro, é isso mesmo? Ele quer matar todo mundo. Tô começando a entender um pouco. Cada tambor faz um bagulho diferente, né? Mudamos de cômodo de novo. Mas o que isso significa? Dessa vez, o Oni não bateu no tambor. Espera aí. Tô sentindo o cheiro de vários Oni dentro da mansão. Quer dizer que outro Oni tem um Suzumi também? Hum. É por isso que... Cheiro de sangue. Vai ficar tudo bem. Fica atrás de mim, tá bom? Fofinha. Eita, tem uma pessoa estraçalhada ali agora. Outra pessoa fez pedaçada e devorada. Oh, o que aconteceu? Tá tudo bem. Não tem nenhum Oni aqui. Certo. Vamos por ali. Pra ela não olhar. Olha pra trás. Olha só pra frente. Tá bom? Não é gentil, né? É um odor único de sangue. Um cheiro que nunca senti antes. Parece que o sangramento não foi grave. Shhh. Ah, o irmão do menino, ó. Putz. Ele achou um tambor. Por isso que ele tá vivo ainda. Sempre que entra alguém na sala, ele bate tambor. Pra sobreviver. Mas aí ninguém chega perto do bichinho. Nem se for amigo. Eu acho que eu sou o Zenith. Medroso. Eu como coisa de terror, eu sou assim. É. 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 Por isso, eu acho que o melhor seria ficar no maior silêncio possível. Você não acha? Ih, já era. Ai, demônio feio. Já era, vai morrer todo mundo. Eu não falei! Olha aquele croscreio do meu pai ao cabeça! Uuuu! Opa! Invasão! Taquiro! Taquiro! E aí, meu brother? A gente ia fazer raid pra sua live. Pô, mano. A gente acabou de comentar assim. Esse é o último episódio da live. Quando a gente terminar aqui, vamos mandar todo mundo pro Taquiro. Mas ele acabou terminando primeiro. Pô! Muito obrigado, Taquerinho! Valeu, Taquerinho! Tamo junto, mano! Que raid bravosa! Fiquei sabendo que você tava com a Felicia. Com a Felicia, né? Então eu acho que ela tá aí. Então... Oi, Felicia também! Hahaha! Um abraço a todos vocês, casal lindo! Mandou com uma invasão, daquele jeito! Por favor! Eu não sou gostosa, eu tenho certeza que meu gosto é horrível! Esse moleque aqui é só pele e osso, ele tá tudo enrugado! Tenho que experimentar pra saber o gosto! Olha aí, mano. Parece o Sukuna, sabe? Ai! Desmaiou? Que metrozão, mano! Ai, você vai ver só... Ó... Pode me deixar pra trás. Ai, eles vão entrar na... Na sala... Do irmãozinho... Dele... Ai, na hora que o... O monstro chegar, vai bater o tambor e vai trocar... Fica vendo! Não, vem você com essas teorias loucas aí! Olha a teoria nada louca! Mas o que acontece? Custa nada chutar, né? E eu aqui fazendo esses vídeos de fracassado! Eu tenho que dar um jeito nisso! Revela seu poder! Revela seu poder! Revela seu poder! Eu tenho que te curar demais! Mas eu ainda sou tão fraca! Mas eu vou procurar! Cadê o poder dele? Cadê o poder dele? Caramba, velho! Só que se eu não fizer isso... Ah, não! Ele tá na sala mesmo! No lugar do seu cérebro, pelo seu ouvido, como se fosse a Tsukio! Desmaiou? Ei, Zenitsu! Zen... Putz! Desmaiou de tanto medo! O coração dele parou de tanto medo! Ele dormiu! E agora? Nossa! Que bicho feio! Estranho, cara! Cheiro bom! Vai acordar! Vai acordar! Vai acordar brabo! Vai acordar brabão! Uh! Ele acordou de outra forma! Quer ver que ele acordou como? Então ele só é bom dormir, né? Ah! Quando ele dorme, o alter ego dele se revela! Será? A personalidade dele... A personalidade dele que luta... Sukuna! A personalidade dele que luta... Revela! É, ó! Uh! Caceta! Respiração! Mais que só é esse! Esse moleque... Não é o mesmo que antes! Viu? Parece que vira outra pessoa, né? Se você me... Quando dorme. Caraca! Respiração do trovão! Trovão... Que que ele disse? Olha o voz dele! Isso aí mudou! Naaaaam! Não! Isso aí foi insano! Virei fã dele! Eu acho que ele é o melhor de todos agora Não, eu achava o Tanjiro brabo Eu achava o Tanjiro brabo Mas agora Repiou, mano Que poder insano Caramba Eu acho que nós já ouviu O rap do Taqueiro, do Zenith A gente pegou vários spoilers, só que eu não lembrava de nada Eu só lembrava que ele tinha o poder do trovão Mas não que era dormindo Do Taqueiro? É, tinha o rap do Taqueiro que a gente ouviu Rap do Zenith Já esqueci tudo O nome da música é um raio Ah, nunca quei de um raio E aí eu lembrava que ele tinha o poder do raio Mas eu não lembrava que era dormindo Caraca, doido Peraí, amiguinho Me diga aqui Muito obrigado Salvou minha pobre vida Obrigado, eu nunca vou esquecer Ele nem sabe o que aconteceu Por que não me disse antes que você era tão forte? Eu acho que é isso que você falou Eu não sei ele É o alter ego dele É a outra personalidade Que doideira, mano Ele nem sabe que ele é forte Já faz três dias que isso tá acontecendo Fica correndo sem parar Numa casinha apertada dessas Não é bravo não Mas que porcaria Esse aí é bravo Ele corre igual o Naruto Nervoso ele Quase levou um tapão na cara Você desviou de mim, não é? Parece um humano bem vivinho Meu Deus do céu Respiração Concentração Respiração da perna Vai ser ótimo Vai ser ótimo você retalhar Um alvo tão grande assim Caramba Calma Calma Ele ri Tô arrepiada Mano Esse aí Deu pra ver Que ele gosta de matar sem dó É Ele gosta de estraçalhar Tipo Ele é Sanguinário, né? Sanguinário Ele é tipo Então ele não é Ele é um anti-herói De novo Esse cara é chato Se eu puder devorar um pouquinho Vale por 50 Nem Vale uns 100 humanos Preciso encontrar mais humanos Com mareschi Dessa forma Eu poderei retomar meu lugar Entre os doze Kizuki Kiyogai Não consegue mais comer? Esse é o seu limite? Não, não, senhor Não, senhor, não Eita Foi ele que cortou Espere um pouco, meu senhor Eu só preciso de mais um tempo Chega Vamos arrancar o seu mundo Ele era um dos doze, né? A renda de uma vez Este é o seu limite Doze Quanto mais humanos Devoraram Mais forte você fica E quando ele viu O meu potencial O mestre Kibutsuji Concedeu-me a graça De compartilhar o seu sangue O poder de seu sangue Era estupendo Incrível demais Tinha certeza De que ficaria Absurdamente mais poderoso Do que antes Com esse sangue Ah, ele ainda não é Doze Kizuki Doze Kizuki Irmãozinho Irmãozinho Você tá vivo Achou, irmão Que que? Eu me chamo Tanjiro Kamaru Vem pra derrotar os Oni malvados Tá, me mostra onde se machucou Foi muito corajoso De aguentar até aqui Não chora, Kiyoshi Este remédio Que tenho em mãos É incrível Foi um presente Do meu querido mestre Meu mestre Tá sempre usando Uma máscara de Tengu Tengu? Sério? Sim, é verdade O remédio dele É tão incrível Que o efeito É quase imediato Certo? Prontinho E a dor Agora já passou? Aham Pode me contar O que aconteceu aqui? Isso me ajudaria O monstro Me sequestrou E E por quase Fui demorado Mas então Outro demônio Surgiu do nada E Eles começaram a lutar Até a morte Ficaram brigando pra Pra ver quem ia me devorar Meu Deus Caramba Caramba Uma coisa parecida Sangue raro? Sangue raro? E mesmo entre os maretes Existem aqueles de sangue Mais raro ainda E quanto mais incomum Ele for Mais atrativo É pro zoni Devorar um marete Tem um valor nutricional De quase 50 pessoas Ou até 100 Para o zoni Um marete É um verdadeiro Banquete Caramba Puxa Puxa Muita bagaceira Tá maluco Ih, chegou De tambor Vai, Tanjiro Corta ele no meio Corta ele no meio Vai Fica calmo Tá tudo bem Eu só vou ali Derrotar o Wani Presta bastante atenção Teruko O seu irmão Tá bastante cansado Entendeu? Ajude ele no que puder Tá bom? Assim que eu sair da sala Bata no Tsuzumi E vão pra outro lugar Igual ao que o Kiyoshi Estava fazendo antes Se alguém tentar Abrir a porta Ou fizer algum barulho Não hesitem Vão batendo no Tsuzumi E fujam Eu prometo Vim buscarmos depois Vou seguir o cheiro De vocês dois Quando eu for abrir a porta Vou gritar os seus nomes Ótima estratégia Não a consegui, né? Muito bom São muito corajosos Cada um derrotou um, né? O Javali O Zenitsu Agora o Tanjiro Vai derrotar outro Agora ele pode lutar Pra valer, né? A menininha não tá mais aí Pra atrapalhar a luta Já pegou já Tá decorando tudo Tá decorando tudo Vai ficar fácil Ó Puma Puma Ah, poxa Que rápido Que rápido A velocidade das rotações E dos ataques É devastadora A senhora Tamayo Cuidou dos meus ferimentos Mas eles ainda não estão Totalmente curados Será que eu consigo vencer essa? Consigo? Consegue Ai, tá com dor Taekwondo Ai, tá com dor Taekwondo Pra falar a verdade Fiquei suportando a dor Esse tempo todo Quando tirei o Zenitsu De perto daquela garota Quando eu gritei Tava aguentando firme Toda aquela dor alucinante Eu consegui suportar tudo Porque sou o filho mais velho Mas se eu fosse chegou no cílio Não aguentaria não É sempre que eu faço força As partes quebradas Ranjem tanto Que não consigo juntar Minhas forças Caraca, doido Esse ataque do Oni Que mais parece Com cortes de garras Ele me dá tanto medo Que quase não consigo me aproximar Fica com medo não Vamos mandar energia boa Vai, Tanji Vou ser cortado em grandes fatias Minhas queridas Estão deixando as coisas Muito mais difíceis Do que imaginava Senhor Oropodek A água pode assumir qualquer forma Se colocá-la em uma caixa Ela vai assumir uma forma quadrada Se for numa garrafa Sua forma será redonda E por vezes A água até pode quebrar rochas E fluir infinitamente É isso Já sei A respiração da água Ela tem 10 formas no total Décima forma Se eu estou ferido assim Devo me mover de forma A compensar isso Eu posso assumir a forma Que quiser Forma 10 Tsunami Não são apenas os meus ossos Agora até a minha mente está quebrada O teto não é todo arrebentado De nada que não adianta Ela percebeu esse boy Vai 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 Vai, só vai ser uma Vai ser só uma, mano Pra fatiar no meio, estraçalhar Não vou desistir, não importa o que aconteça Nunca, ouviu bem Aí vai acabar Poxa, quebrou o clima Quebrou o clima total, mano Cacete Não acredito Não acredito nisso, cara Quebrou o clima total, mano